Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui a forma correta e atualizada de estar colando pasta aí no seu celular e no computador também, beleza galera? Eu estou jogando agora pelo emulador aqui de computador e eu vou mostrar para vocês aqui qual é a forma aí que eu faço para poder estar colando pasta de uma forma muito simples e funciona também para você que tem um Android 11. Isso mesmo galera, se você está com dificuldades aí, não está conseguindo colar pasta no Android 11, eu vou mostrar para vocês aí como que você vai fazer esse procedimento sem nenhum problema, tranquilo. Ó, que sucesso hein galera, então está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer aqui galera, eu vou fechar o jogo completamente, eu vou ensinar dos dois modos. Primeiro eu vou mostrar aqui pelo computador, tá galera? Eu estou pelo computador aqui, deixa eu até fechar aqui o WhatsApp, não vai ficar com ele, beleza? Ó, vou fechar completamente o jogo, certo? E você vai fazer o download desse administrador de arquivo aqui, o ZArchive, tá? Esse ZArchive aqui, ele é compatível para Androids, também da plataforma 11 superior, tá? Beleza? Então você vai fazer o download dele, ele vai ter o suporte aí para o Android 11, beleza? É ele que eu utilizo no computador e no celular. E calma aí que eu vou ensinar também como que faz para você estar colando pasta através do celular. Eu quero deixar o vídeo bem completo, mostrando as duas formas aqui, tá? Porque eu não vi ninguém ensinando como é que faz para colar pasta através do computador. Beleza? E quando você abrir aqui o seu dispositivo, ele vai aparecer exatamente isso daqui, tá galera? Vai com a parte normal dele aqui. A primeira coisa que você vai fazer é entrar na pastinha chamada Android. Isso mesmo, você vai entrar no Android e depois você vai entrar na pastinha chamada Data. Ao entrar nessa pasta, você vai procurar a pastinha do jogo, Last Day, né mano? Geralmente ele fica aqui embaixo e tá, ó, Zombie Survival Crash. Essa pasta aqui que é a pasta do Last Day, beleza? Aí você vai ir aqui depois em Files. Tem gente, galera, que copia a pasta toda ali. Dá para você fazer isso também. Porém, se você copiar a pasta toda, o jogo ele tem, vai, 1GB, 2GB. Você vai estar copiando 1GB, 2GB a mais para o seu celular. Então não é muito interessante, sendo que dessa forma aqui que eu vou ensinar para você vai no máximo 28 MB. Vou mostrar para vocês. E vai funcionar também, né? Então eu acho que é melhor dessa forma aqui, certo? Então vamos aqui em Files e pronto. É essa aqui que você vai copiar. Agora que tá o segredo, galera. Que muita gente, quando eu gravei o vídeo lá mostrando esse aplicativo, não conseguiu colar a pasta. Agora que é o segredo é que você vai vir aqui, ó. Essas setinhas aqui, tá vendo? Você vai clicar nela, certo? Ó, modo multisseleção habilitado, ok? Você vai clicar nessa seta novamente, ó. Aí vai aparecer aqui, ó. Selecionar tudo. Selecionou tudo, galera. Você viu? Selecionou tudo. Agora, o que interessa é só essas pastas brancas que estão na parte de baixo dessas aqui, tá? São essas aqui que você desmarca, ó. Essas pastas amarelas. Você vai ficar com as pastas brancas, ok? Só essas pastinhas brancas. Ao ter feito isso daqui, ó. Você vai clicar nessa setinha verde aqui, tá vendo? Puf! Pá! Da hora, beleza? Você selecionou elas. Agora você vai voltar aqui, tá vendo onde tá? Esses quadradinhos aqui, certo? Vai clicar nele. E agora sim vai aparecer a opção aqui de copiar. Beleza? Aí você vai copiar aqui os arquivos. Agora vai pedir aonde você quer salvar esses arquivos. Agora é com você, tá, galera? Se você quiser salvar da memória interna, do celular, se você tem já uma pasta já separada pra isso, cartão de memória, aí você escolhe. Eu, como padrão, eu volto aqui na memória interna. Eu vou botar tudo. Volto tudo. Pra mim, eu acho mais fácil. Aí eu vou na pasta Android e eu vou criar uma pasta aqui. Porque já é o caminho já pra eu poder tá indo lá no data, tá vendo? Então já fica já próximo aqui. Agora eu vou criar uma pasta. Você vai clicar aqui no maisinho, tá? Opa, pasta. Perfeito. Eu vou pedir aqui pra você escrever aqui. Vamos colocar last day, certo? Pick up. Pick up. Beleza? Ok. Perfeito. A pasta já abriu. Agora você vai vir nessa pastinha aqui, ó. Ou aqui, ou aqui, tá vendo? Tem tipo uma prancheta. Você vai clicar aqui. Você colou os seus arquivos, ó. Seu jogo, ele tá salvo, galera. Sucesso. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Last day backup. Agora vamos clicar aqui. Deixa eu ver se mostra as informações, ó. Informações. Tá vendo? 1 MB, galera. 12 arquivos. Tem aqui na pasta. E possui apenas... Mano, olha... Tá vendo? Se você copiar a pasta toda, imagina. É 1 GB, 2 GB. Você tá consumindo... Não. Sucesso, hein, galera. Sucesso demais. Beleza? Então pronto. Você já salvou aqui a sua pasta. Agora vamos entrar lá no jogo. Que eu vou mostrar pra vocês como que funciona. E vou ensinar... Vou entrar no celular aqui. Vou mostrar pra vocês como que faz esse procedimento através do celular. Tá? Pra quem tá com dúvida. Então a gente já salvou. Vamos mostrar aqui como é que funciona agora. Vamos lá. Vamos entrar no jogo aqui. Beleza? Beleza? Chegamos aqui na base. Agora eu vou mostrar pra vocês aí na prática como que funciona. Certo? Vamos colocar aqui uma mina aqui, ó. É... Vamos... Será que mesmo, ó? Qualquer lugar. Só pra eu demonstrar aqui. Beleza? Então, ó. Você vai... Você tá lá no jogo. Todo bonitão. Tá? Uh... Eita, pega. Morri. Nossa senhora. E agora, senhora? Boot da VSS me matou. Big One chegou e deu um tapa. Ah, pega, mano. Frenete. Cadê? Ficou um tapão no meio da fuça. Não criamos pânico, galera. Não criamos pânico. Agora você vai colar. Basta do jeito que ele ensinou isso mesmo, mano. Vamos lá. Beleza? Não clique em reviver, por favor. Não clique em reviver. Agora você vai clicar aqui. Fecha o jogo completamente. Fecha o jogo. Vai lá na pasta que a gente acabou de copiar. Onde que foi? No meu caso, Android. Last Day Backup. É você vai selecionar aqui. A setinha. Modos multi seleção habilitado. Apertar de novo nela. Selecionar tudo. Pronto. Selecionou tudo. Essa daqui é tudo. É tudo. Tá? Você vai clicar aqui na setinha verde. Ok? Depois você vai clicar aqui neste quadradinho. Copiar tudo. Certo? Depois que você copiar tudo, você vai lá na memória interna. Android. Data. Vai procurar aqui a pastinha zombie survival craft. Vai clicar em files. E aqui você vai colar todos os arquivos. Pode ser aqui. Ou pode ser aqui. Ok? Você vai clicar e vai aparecer essa mensagem aqui. Substituir arquivo. Porque já existe. O original e aquele ali. Que vocês estão vendo. Criado em tal hora. Você vai clicar aqui em aplicar para todos os arquivos. E substituir. Ok? Tem que ser assim. Pronto. Você colou. Basta, galera. Sucesso. Agora vamos entrar lá no jogo lá. Para ver o que foi que aconteceu. Galera. Pode ver. Ao colar a pasta. O personagem. Ele foi já direcionado. Para fora da base. Beleza? Minhas minas continuam aqui. Nem no inventário. Ela foi aplicada. Também aqui. Eu estou com a minha sede normal. Que nem eu estava lá. Ok? Então você colou pasta. Sucesso. Deu tudo certo. Agora eu vou ensinar para vocês aqui. Esse mesmo procedimento. Só que através do celular. Beleza? Galera. Se você gostou aí. Gostaria que o canal continuasse ativo aqui. Postando vídeo. Com várias dicas e tudo mais. Considere aí. Realizar também um PIX. Ou também tem um PICPay aí. As plataformas. Os links estão todos na descrição. Seja membro também do canal. Beleza? Tenha aí seus benefícios. Verifique aí o benefício de cada nível. Beleza? E tem os membros. Os vídeos também para membros. Que eu vou poder. Vou trazer aí novamente. E o grupo exclusivo Dark PIP. Beleza? Ajuda demais aí. Nesse caso você também não possa estar realizando uma dessas opções aqui. Que eu te mencionei. Tem a forma gratuita. Tá galera? Que você pode estar baixando aí. O aplicativo do TikTok. E o do Kawai. Inserindo o meu código. Beleza? Eu vou receber você também. E o seu comentário. Beleza? O seu comentário no vídeo. É muito importante para o engajamento. Sua avaliação no vídeo também. É muito importante para o engajamento. Compartilhamento. Beleza? Tem essas formas aí. O likezão. Beleza? Que você pode estar ajudando muito o canal. Sua presença aqui. É muito importante. A sua interação aqui com o todo. É muito importante também. E eu agradeço todo o sucesso carinho aí. Que você tem aqui com o canal. Beleza? Eu respondo todo mundo. Pode observar aí os comentários. Qualquer dúvida que tiver. Eu respondo. Beleza? Então vamos lá. Agora que eu vou fechar o jogo aqui. E vou ensinar para vocês. Como que faz esse procedimento. Através do celular. Beleza? Prontinho galera. Agora eu estou aqui pelo celular. Certo? Você vai se deparar quando você baixar o programa desta maneira aqui. Você vai fazer aquele mesmo procedimento. Agora você vai procurar a pastinha Android. Ok? Você vai no Data. E vai descer galera. Vai procurar aqui o Zombie Survival Craft. Ok? Você vai estar aqui embaixo aqui. E agora você vai entrar na pastinha Files. Certo? Da mesma forma. Agora do mesmo jeito lá. Mas só que aqui é um pouquinho diferente. Aqui são as três setinhas. Você vai clicar nas três setinhas. Você vai colocar aqui Multi Seleção. Certo? Agora você vai clicar aqui nessas duas setinhas ali. Tá vendo? Uma do lado da outra. Você vai clicar nela. Selecionar tudo. Pronto? Aí você desmarca aqui. Clica aqui nessas quatro pastas amarelas. Você vai clicar aqui nessa setinha verde aqui embaixo. Aqui agora. Pronto. Você marcou todas elas aqui. Agora você vai vir nesse quadradinho aqui. Em cima da lupa de procura. E vai copiar esses arquivos. Certo? Você vai copiar aqui. Pronto. Copiou. Tá vendo que tá a pastinha ali? Agora que é importante. Você vai clicar aqui nessa pastinha também com a primeira pastinha aqui em cima. Aqui ó. Com a seta verde pra cima. Você vai clicar nela. Certo? E agora você vai clicar nela de novo. Ok? Beleza. Você voltou a todos os arquivos. Todos os programas instalados. Você vai voltar lá pra cima. Vai clicar aqui na pastinha verde. Certo? E agora você vai selecionar aonde você quer salvar. Tá? No caso aqui. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu tô aqui no Android. Tá vendo? Na pastinha Android. Eu vou criar uma pasta aqui. Vou clicar nos três pontinhos. Vou colocar em novo. Vou criar uma nova pasta. Aqui eu vou colocar também a mesma forma. Vou colocar aqui. Last day. Backup. Certo? Opa. Beleza. Foi. Vou criar a pasta aqui. E já vou ser direcionado já pra ela. Tá? Aí agora aqui eu vou clicar na pasta. Certo? E prontinho. Todos os arquivos aqui foram copiados. Tá? Eu não vou entrar no jogo aqui. Tá, galera? Porque eu tenho que fazer tipo um autosave lá no computador. E no celular aqui meu save já tá bem antigo. Mas é dessa forma aqui. E pra você colar a pasta. Eu vou mostrar aqui como é que faz. Tá? Por exemplo. Você morreu lá no jogo. Você tá lá no last day. Você morreu. E agora você vai abrir o programa. Eu vou abrir ele tudo aqui de novo. Vamos voltar tudo. Ele vai aparecer aqui. Tá? Você vai abrir. Agora você quer colar a pasta. Você vai onde você salvou a pasta. Certo? Android. No meu caso tá aqui ó. Last day backup. Você vai selecionar aqui os três pontinhos. Multisseleção. Certo? Seleciona essas duas setinhas aqui. Uma em cima da outra. Tá vendo? Selecionar tudo. Pronto. Aí aqui galera. Você vai apertar essa setinha verde. Certo? E depois vai nesses quadradinhos aqui em cima. Do lado dos três pontinhos. Tá vendo? Vai copiar. Você copiou. Vai pedir aonde você quer colar. Você vai nessa pastinha aqui com a setinha verde. Ok? Aí você vai entrar em data. E agora você vai procurar. Aqui ó. Zombie Survival Craft. Que é a pasta do jogo. Tá? Depois você vai entrar em files. E aqui você vai colar todos os programas. É só clicar na pastinha aqui. Eu não vou fazer isso porque é a mesma. Então não vai ter diferença. Aí você vai aplicar lá em copiar e substituir. É... Em mover e substituir tudo. Né? Pra selecionar aqui os arquivos. E é bem simples. Você faz esse procedimento aqui. Se caso ficou alguma dúvida também. Deixem nos comentários. Beleza? Que eu vou responder todo mundo. E ensinei aí as duas formas. É extremamente importante até que você aprenda as duas aí. Pois uma complementou a outra. Pra você ficar aí sem nenhuma dúvida. Tá? E mesmo sendo lá no computador. Vocês viram que é a mesma forma. A única coisa que mudou ali foi um layout. Alguma coisinha ali. Mas o caminho foi o mesmo. Beleza, galera? Então tamo junto. Se você assistiu até aqui. Deixa um comentário aí no vídeo. Pra eu te responder. Beleza? Chegou no canal através desse vídeo. Aqui já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque também todas as notificações. Pra você não perder nenhum conteúdo. Link da descrição aí. Com todos os grupos. Pra você poder entrar. Interagir com outras pessoas. Beleza, galera? Então tamo junto. Um grande abraço. E... Boa! 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 Obrigado.